Caralho! Tá filmando. É Nick! É. Cai no blader e corta tudo. Uh! Uh! Volta um forte! Uh! Vou pousar a gente se andar mesmo, né? Quero ver! Quero ver! Vai quebrar tudo! Caralho! Eu vou filmar quando ele quebra, filho. Ó, cuidado que a janela tá aberta, hein? Tem que tirar outro lugar. Pousa em cima do... Do coisa. Caixa. A bateria vai acabar agora. Tem que virar a parte de trás pra lá, lembra? Caralho! Caralho! Agora eu vou pousar. Agora eu vou pousar. Ah! 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 Muito doido! Gostou? Caralho! Vai lá! Vai lá! Tua vez! C coloured-lhe acres! Tchau, tchau pessoal.